Tá aqui. Nossa aula tem que durar no máximo 15 minutos. Então, como eu já falei pra vocês, sétima aula, intervalos. A gente vai ver intervalos até o... Aí depois vem as quintas, na oitava aula, sexta, na nona aula, sétima, na décima aula. Por enquanto são 10 aulas. Até agora vão ser 10 aulas com os intervalos todos. Depois eu não sei o que vem. Vai depender de vocês. Então, a sétima aula, vamos retomar a questão das quartas. Lembrem só, esse é o primeiro slide de todas as aulas de intervalos, pra vocês não esquecerem que o intervalo é uma relação entre dois sons. E é uma relação que é percebida de maneira harmônica, ou seja, com os sons juntos. Analogamente, nós chamamos intervalos melódicos, que tem a mesma relação, só que quando são executados separadamente. Então, os primeiros que a gente descobriu nesse curso foi a quarta e a quinta. Primeiro a quinta, três meios, e depois a quarta, quatro terços. Que vem da fração inversa do braço do monocorte. Quem não assiste essa aula, assista lá, que tá disponível. Então, vamos para as quartas. Então, série harmônica sempre, né? A quarta na escala pitagórica, como eu já mostrei pra vocês, vem da relação entre o segundo e o terceiro harmônicos. O primeiro harmônico é o número dois, tá? Só não se confunda. Então, o segundo e o terceiro harmônicos aí, o número três e o número quatro, que é três quartos no braço do monocórdio, na posição três quartos, vai inverter e vai dar uma frequência quatro terços. Quando eu divido quatro por três, eu tenho uma quarta. Quatro por três como? Quatro por três multiplicado pela frequência da fundamental. Então, se a frequência da fundamental, sei lá, é o laço central, 440, quatro vezes três vezes 440, eu vou ter a quarta, que é o som ré puro. A quarta pura. Se for qualquer outra frequência sonora, vai ser a mesma coisa. Então, fica só isso. Esse som, só lembrando sempre, é o som da afinação pitagórica, que é a quarta mais pura que existe no sistema temperado, igual o que tem no piano. Não é esse o cálculo. Mas por que a gente parte disso? Porque esse é o fenômeno físico que deu origem, que fez a gente encontrar os intervalos. Então, vamos lá. Poderia ter deixado a série harmônica até a próxima moção e esqueci. Mas o próximo som, só para a gente poder, depois eu vou explicar lá na frente, é o si bemol. O próximo som da série harmônica, o número 7, é o si bemol. E si e mi e si bemol vão gerar um som trítono, que é o sete quintos. E esses sete quintos é importante. Vamos lá. Então, uma quarta perfeita justa, a gente já viu, é um intervalo que tem tônica, tônica e semitom. Tom, tom e semitom. Ou semitom, tom, tom. Ou tom, semitom, tom. Então, tem dois tons e um semitom. Ah, não esqueçam disso. Isso aqui vocês já viram em outra aula. Mas é só para lembrar. Dois tons e um semitom. Então, é o que eu falei agora. Quarta perfeita, justa, possui um semitom e dois tons. Um semitom e dois tons. Isso aqui você precisa lembrar, tá? É uma coisa que você memoriza. É só você assistir as aulas anteriores que você vai memorizar, não decorando, mas entendendo como que se chegou a dois tons e um semitom. Se chega a isso nesse processo, tá? Então, mas lembrem também que a gente pode alterar esses sons de aula de acidente, subindo ou baixando um semitom. Se eu subo um semitom, eu tenho sustenido. Se eu desço um semitom, eu tenho bemol, tá? Então, sustenido, sobe a afinação, bemol, desce a afinação. Fica mais agudo, fica mais grave. E agora, como é que a gente encontra aqui esses intervalos de quarta de acordo com essa orientação? Então, tem o Fá e o si bemol. Então, tem que contar do Fá até o si bemol, né? Perdão, eu pulei um slide, gente. Vou voltar aqui. Tá aqui o slide. Tem que falar desse slide antes de continuar. Nós vamos primeiro descobrir quais são as quartas diatônicas. Ou seja, as quartas que não tem bemol e sustenido. A gente parte disso. Por isso que eu não posso pular essa tapa. Percebam que sempre para encontrar o intervalo, em todas as aulas de intervalo, nós temos uma espécie de algoritmo. Segue uma sequência. Primeiro, eu vejo um intervalo sem acidente. Intervalo diatônico. Eu vejo se esse intervalo diatônico ele possui aquela quantidade de tons e semitons que deveria possuir. E eu fixo isso. Então, uma quarta justa tem dois tons e meio. E uma quarta que não é justa, que é diatônica. Já vai aparecer essa quarta aqui para a gente. Essa quarta justa que não é diatônica vai aparecer ali. Eu já vou falar dela. Então, tem o Dó Fá. Quarta justa. Ah, importante que a quarta justa ascendente ela é um intervalo bem marcial, tá? Ela te dá uma questão de hinos, marchas. Tem essa sensação, esse hétero, esse comportamento. Ré, Sol também. É uma quarta justa. Dois tons e meio. Por quê? Porque tem o Mi Fá ali também. Mi Lá também, dois tons e meio. Porque também tem o Mi Fá ali dentro. E aí eu chego no Fá. Si. Fá Si. Pelo som eu já sei que não é uma quarta perfeita. O que acontece com ele? Tem Fá Sol, Sol Lá e Lá Si. São três tons. Chamados trítonos. Essa quarta Fá Si, que é um trítono. Tem um som de trítono. Ela é uma quarta aumentada. Então, não esqueça. Fá para Si é quarta. Fá para Si é quarta. E é uma quarta aumentada. E a quarta aumentada, esse intervalo é diatônico. O que é um intervalo diatônico? Um intervalo que está presente na escala. Eu não precisei de bemol sustenido para criar ele. Ele é diatônico. Ele já está lá dentro. Ele é... Ele é um acidente constitutivo. Falando em metafísica, né? Falando em essência, né? A forma e a matéria. A construção dessa essência. Então, ele é um acidente essencial. Um acidente que é característico mesmo. Como nos seres humanos, por exemplo, ter dois olhos também é um acidente. Que faz parte de todo ser humano. Então, fique sem isso. Sol, dó. Dois tons e meio. Lá, ré. Dois tons e meio também. E Si, mi. Dois tons e meio. Então, a única quarta que não é perfeita ou justa da escala diatônica, ou seja, sem acidentes, é o Fá Si, que é uma quarta aumentada. Então, eu já falei para vocês antes que tinham dois tipos de terça, né? Que compunham a quinta na aula passada. E tinham dois tipos de segunda, né? Que compunham a construção da quarta, né? Tom, tom e semitom. Foi assim que eu expliquei a segunda, tá? Agora, a gente tem dois tipos de quarta, tá? Por que que não chamamos esses dois tipos de quarta de maior e menor? E até você vai encontrar em alguns livros, quarta maior, quarta menor, né? A menor como sendo a justa e a maior como sendo aumentada. Não se chama porque a palavra justa ou perfeita é muito mais originária. Como eu já disse para vocês, é um dos intervalos que faz surgir a escala diatônica. Faz surgir o tetracórdia. Então, a nomenclatura perfeita ou justa é muito mais adequada. E aquilo que não é perfeito ou justo está para além. É aumentado, não é maior. Porque não tem o menor para ser maior. Então, tem um som diferente e dissonante. A gente sabe que na segunda os dois sons são dissonantes. E na terça os dois sons são consonantes. Por isso, como eles têm característica igual, aí sim. Segunda menor, segunda maior, os dois dissonantes. Segunda terça maior, terça menor, os dois consonantes. Aqui não. Existe uma diferença auditiva entre eles. Um é consonante e o outro é dissonante. Sendo que o consonante é perfeito. Um consonante perfeito. É um consonante originário da série harmônica. Então, se manteve essa palavra justo, que vem de Houston, que quer dizer perfeito. Em inglês é perfect. E a outra é a aumentada. Certo? Passemos ao próximo slide. Então, vamos analisar agora com os acidentes. Se o Fá-Sí que eu falei antes é uma quarta aumentada, Fá-Sí. Se entra o Si bemol, essa nota abaixa. Então, deixa de ser aumentada, vira justa. Então, Fá-Sí é uma quarta justa. Inclusive, o Si bemol, o primeiro acidente que surge. Eu já falei para vocês também lá no início. Para corrigir essa quarta aqui, depois vai ser chamada de Diabolos em Música. Eu vou gravar um áudio especial para o Telegram. Que eu já falei aqui nos stories do Instagram. Eu vou gravar um áudio especial falando só do Diabolos em Música. Tá bom? Você ouve lá no Telegram. Então, quarta justa. O Si bemol que surge e conserta a quarta. Depois eu tenho o Dó sustenido e o Fá sustenido. Para eu analisar, eu tiro o acidente. Então, vai ficar Dó e Fá. O Dó e Fá é uma quarta justa. Se eu ponho o mesmo acidente no Dó e Fá, as duas sobem e fica a mesma distância. Então, justa ainda. Mi bemol e Lá. Vou tirar o Mi bemol. Vai ficar Mi lá. Mi lá é justa. A gente já sabe. A única que não é justa é Fá Si. Mi lá é justa. Eu vou abaixar o Mi. Vai afastar. Vai ficar a quarta aumentada. Quando afasta, a quarta aumentada. Ré, Sol sustenido. Eu vou tirar o Sol sustenido. Vou deixar Sol. Ré, Sol é, como a gente já sabe, justa. Sol, Fá, Si que não é justa. Ré, Sol é justa. Ré, Sol. Eu vou subir o Sol sustenido. Vai aumentar a distância. Vai ficar a quarta aumentada. Vê? Até dissonante. E depois, Lá bemol e Ré bemol. Eu vou tirar os dois acidentes. Vai ficar Lá e Ré. Nós vimos anteriormente que Lá e Ré também é uma quarta justa. A única quarta que não é justa, a diatônica, é Fá Si. Lá e Ré é diatônico e é justo. Então, ponho o mesmo acidente. As duas vão descer na mesma direção. A distância vai continuar a mesma. Então, Lá bemol e Ré bemol é uma quarta justa. Então, essa é a aula de hoje. Ficamos por aqui apenas tirando uma última dúvida. Que é muito interessante. Atenção. Esses intervalos que eu apresento sempre no final, na atenção, não são diatônicos. Eles não se originam da escala diatônica. Eles são o que a gente chama de intervalos cromáticos. Então, eles não vão estar em uma escala diatônica. Nenhuma escala diatônica. Quando eu falar de escala diatônica, eu vou explicar a escala tonal toda, todas as escalas. E eu não vou encontrar esse Dó sustenido Fá em nenhuma. Então, Dó sustenido Fá. Eu vou tirar o Dó sustenido. Vai ficar Dó Fá, que é a quarta justa. Só que Dó sustenido Fá aproxima. Então, essa é uma quarta diminuta. A quarta diminuta não é diatônica. Ela é cromática. A quarta aumentada é diatônica. Está na escala diatônica. A quarta diminuta só está em escalas com alteração. E o Fá bemol Si. O sol é estranho, né? Se eu tirar, o acidente vai ficar Fá Si. Fá Si, a gente já conhece. É o trítono, é a quarta aumentada. Eu vou abaixar o Fá mais ainda. Então, vai ficar uma quarta super aumentada. Ou duplamente aumentada. Então, tenho tanto a quarta diminuta para baixo, como a quarta super aumentada. E a gente esgota as possibilidades de quarta, sendo duas diatônicas, a justa e a aumentada. E duas cromáticas, diminuta e super aumentada. Está certo? A gente se vê até a próxima. E a gente se vê até a próxima. Obrigado.